E como eu respondo? Salve, pegada, tava presa na conversa, tava curtindo a conversa, e eu até esqueci que tinha que ir pra casa pra ficar ali. Eu passei meu Insta e mandei meu mensagem, mas ela não respondeu, não entendi. Que merda. Tá, tudo é foda. Como é que lida, mano? Porra, é foda, né mano? Tipo, já aconteceu uma vez, eu vou explicar uma parada pra vocês. Eu fui na praia aqui uma vez, Lu, e encontrei uma mina, era uma mina do cachorro branco, lembra que eu te falei? Mano, comecei, a Samanta falou, lógico, a Samanta, a melhor ringue de todas, ela chegou no cachorro dela, que era ele, o cachorro. Meu Deus do céu, como começa essa história. E aí eu comecei um papo com ela, velho, e a conversa foi super foda, assim, fluiu pra caralho de forma natural, bem leve, e a gente ficou conversando por mó cota. Aí eu peguei o Instagram dela, vamos marcar? Bora! Demorou, fechou. Vou ver e te aviso, tá ligado? Aí eu, de boa, só mandei um salve, tá ligado? Salve, parceira dos dogs, já era. Só pra, né, falei que ia seguir, conversei com a mina a tarde inteira, é o mínimo, né? E eu lembro que ela demorou três dias pra responder. E eu falei, pô, deixa quieto, né mano? Já era, suave, tá ligado? Foda-se, tranquilo. E aí ela respondeu, mano, e falou porque ela demorou três dias pra responder. Ou seja, a gente se fala até hoje. Era uma coisa que tava na minha cabeça, mano. Porque a mina não responde na hora, e a gente fudeu, ela não me quer, meu Deus. Ai, fiz errado, errei. Relaxa, pô, às vezes ela só tá com algum problema pessoal ali na hora, ou com alguma coisa pra resolver, ou ela não é tão frequente no Instagram, ela não responde tanto. Cara, pode ter certeza que se você marcou na conversa, se você conectou, ela vai uma hora olhar tua fotinho e lembrar, ô, pô, aquele cara, mano, aquele cara da hora pra caralho, que eu me conectei com ele, super gente boa, vou responder. Então fica tranquilo, pô.